Mãe, eu venho que eu tenho nesse mundo. Feliz dia da pôr, meu Deus, obrigada. Cadê? Espera aí, eu dou um presente. Meu Jesus de amado, eu dou um presente. Eu dou um musical. Você tá ali. Ô, senhora, eu sou fria, minha mãe. Qual é a minha, a minha? Yeah. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.